Olá, voltamos ao vivo ao Palácio do Itamaraty, em Brasília, onde daqui a pouco o governo apresenta o balanço de um ano de execução do PAC-2. De lá, a repórter Carla Vachieta tem novas informações. Carla. Lúcia, em tempos de crise financeira internacional, o governo brasileiro aposta nos investimentos para fazer a economia crescer e, nesse sentido, o PAC é fundamental. Eu vou conversar agora com o Maurício Tomaskin, que é presidente da empresa de pesquisa energética que é ligada ao Ministério de Minas e Energia. De que forma esse setor da energia está contemplado no PAC? Olha, o setor de energia é um setor central no PAC. Por que isso? Porque a energia está na base do crescimento do país. Não existe crescimento sem energia elétrica. E nós, do país, já sofremos muito. Em 2001, a população se lembra do racionamento que esse país teve. Hoje, o quadro é completamente distinto. Graças ao PAC, foram feitos grandes investimentos no aumento da oferta de energia elétrica, no aumento da malha de transmissão de energia. Então, em termos de oferta de energia elétrica, viabilizou-se projetos de hidrelétrica, como as usinas do Rio Madeira, como está se viabilizando agora as usinas do Telespires e outras usinas. Usinas eólicas, que são aquelas que funcionam com o vento. Usinas, a biomassa, que biomassa é principalmente a partir do bagaço da cana, que pode gerar energia elétrica. Ou seja, várias formas de energia que fazem que hoje a gente tenha uma situação muito tranquila, no que diz respeito a esse insumo. O Brasil pode crescer e a energia não é mais um gargalo. A transmissão, que são as grandes linhas que permitem levar energia de uma região para outra, também são fundamentais. Eu vou dar algum exemplo de obras. Uma delas é o Leão Tucuruí-Macapá-Manaus, que vai interligar a região norte do país, que era um sistema isolado, suprido com usinas a óleo diesel, que vai interligar ao resto do país. Então, a gente tinha toda uma região norte que estava isolada e que agora vai ser integrada com essa grande linhão que vai ligar essa região ao resto do país. Ou seja, esse é um setor importante no desenvolvimento e também gera muito emprego direto e indireto. Sem dúvida alguma. É um setor intensivo em mão de obra. Para construir essas usinas estão se usando mão de obra local, está sendo treinado trabalhadores da região, pessoas da região, para trabalhar nas obras, sobretudo nas obras hidrelétricas. Além disso, empresas de equipamentos estão se instalando no Brasil. Nós tínhamos, há pouco tempo, apenas uma empresa de equipamentos de energia eólica. No final desse ano, nós teremos nove empresas fornecendo equipamentos de energia eólica. Equipamentos de hidráulica para o Madeira foi montada uma fábrica lá em Porto Velho para poder atender a demanda de equipamentos. Então, ou seja, você gera empregos diretamente na construção, mas também indiretamente, através das fábricas de equipamentos. E, além disso, essa energia vai propiciar que as indústrias funcionem e isso gerará mais emprego também. Então, o PAC está muito associado a isso, a criação do emprego. E uma coisa que é interessante, por que o PAC é muito importante? Porque não é só o recurso que é colocado. É claro que o recurso é importante, mas é também a possibilidade, na mesa do PAC-Centra, o Ministério Fim, por exemplo, no caso da energia, o Ministério de Minas e Energia, o Ministério do Meio Ambiente, a FUNAI e outros órgãos, o BNDES, outros órgãos para discutir o projeto. Quais são os gargalos que estão impedindo que aquele cronograma se realize? Então, esse diálogo faz com que o projeto saia de maneira mais rápida e melhor, porque, às vezes, você tem uma questão que, do ponto de vista ambiental, deve ser considerada que não está sendo e que passa a ser, ou uma questão do ponto de vista social. Então, botar os diferentes órgãos do governo para dialogar tem sido um papel muito importante do PAC, além, é claro, de todos os recursos que são disponibilizados. É importante entender que o PAC não é apenas investimentos do governo, são investimentos privados também. Através do BNDES, que financia o capital privado, nós temos o PAC alavancando o investimento privado e alavancando também o investimento público. Isso é fundamental, sem energia o país não desenvolve. Ok, muito obrigada pelas explicações e pela entrevista. Muito obrigada. Muito obrigada. Bem, Lúcia, daqui a pouco, então, vai ser anunciado aí o balanço de um ano do PAC-2. Esse balanço vai ser feito, esse anúncio vai ser feito pela ministra do Planejamento, Miriam Belchior, e também vai contar com a presença de outros 12 ministros. Lúcia. Obrigada, Carla. E, então, nós voltamos a qualquer momento com outras informações sobre o balanço de um ano do PAC-2. E a NBR transmite ao vivo todo o evento. Continue com a gente, a NBR e a TV do Governo Federal. E, então, nós vamos lá.